O crime aconteceu por volta das 5h30 da manhã nesta casa na rua Francisco Granato, na cidade de Botelhos. Segundo a polícia, duas mulheres foram atacadas pelo criminoso, Graziella Aparecida dos Santos, de 25 anos, que morreu na hora, e a mãe dela, de 51 anos, que foi encaminhada para o hospital. O autor foi preso por uma guarnição da polícia militar cerca de 50 minutos depois do homicídio e encontra-se recolhido na cadeia pública. Segundo o relato da mãe, que também foi ferida, eles passaram a noite utilizando drogas dentro da residência. As marcas do crime estavam por toda a casa, sangue no chão, na parede e na cama onde a jovem foi encontrada sem vida. A tia da vítima afirma que Graziella fazia o uso de drogas, mas nunca esperava que isso pudesse acontecer. Vivia até essa idade, não esperava realmente viver, vendo o que está acontecendo, né? Porque às vezes a gente pensa assim, acontece com pessoas lá fora, e a gente sempre preocupava muito, porque ela já é a terceira pessoa que acontece mais ou menos nesse mesmo tipo, né? Que se envolve com droga e acaba tendo essa morte trágica. Na delegacia, o assassino Natan da Silva, nocre de 20 anos, afirmou ter matado a jovem por legítima defesa. Natan disse que momentos antes do crime, os dois estavam usando drogas. Natan foi preso em flagrante e deve ser acusado por homicídio doloso, quando há a intenção de matar. A pena prevista vai de 12 a 30 anos de reclusão. Ele também possui outras passagens pela polícia, entre elas, referente a furto, tráfico de drogas e de uso de drogas. Ficará à disposição da justiça. A gente espera, sim, que as pessoas que façam um pouco mais de justiça, que vejam esse negócio da droga, que está espalhada demais, né? A gente espera, sim, que as pessoas que façam um pouco mais de justiça.